No pescoço, tá ligado? Esses caras que... Não, e ontem a gente inclusive falou disso, que hoje em dia, cara, principalmente, por exemplo, banda, música, você tem que trabalhar com imagem, cara. Sim, mano, total. Às vezes a imagem chega... Às vezes não, a imagem chega primeiro do que o... Total. Isso é bonitinho, você tá ali, meu amigo, isso é feio. Tô certeza. Cara, o cara viu... Você é amigo dos caras, você tá lá também, você não vai cantar, você não vai ganhar nada. O pessoal viu o TikTok do Lelê e foi pro show nosso lá no... O cara seguiu pelo TikTok, falou assim, velho, eu vi o vídeo lá e onde vocês fossem tocar na outra semana eu rio. Famosão, hein, pai? Estourada. E tem todo um marketing, tem toda uma estratégia, porque causou uma necessidade no cara, por exemplo, falou assim, tô liso, pagode do levemente. Tô triste, pagode do levemente. Identifica, né, mano? Aí o cara pegou, viu aquele vídeo, achou engraçado, alguma coisa nele, ativou ali que ele falou assim, cara, esse pagode deve ser bom demais. É, eu vou nesse trem, saco, tipo, vou fazer nada, vou colar. E quem vai sabe que é bom. E quem vai, confirma. Mano, eu acho assim, tipo, o cara que vai pra um rolê desse já pensando que vai ser errou, o cara tá indo pro rolê errado, mano. Tá doido. Hoje em dia você vai num pagode, filho. Pagode é pagode, que é bradeiro. O que eu mais escuto, tem gente falando, nossa, eu nem gostava de pagode. Aí toca, melhor eu ir do menos é mais. Ai. Mano. Toda vez os caras, tipo assim, os caras conseguiam. Hoje em dia o pagode, mano, tá na boca da galera. É o que agita a festa, é o que você faz, você sai de... Mano, hoje em dia aqui em Goiânia, beleza, tem um monte de casa que toca sertanejo. Sim. Mas aqui em Goiânia tem 10 bandas de pagode hoje em dia que tem agenda todo final de semana, né? Que é daquele modelo. Não para. Mano, isso que eu ia perguntar pra vocês, saco, tipo, o meu rolê do rap, saco, tipo, rola essas paradas, saco, tipo, às vezes um rolê de sertanejo, ser mais valorizado, saco, às vezes tem mais oportunidade pra esses caras. Tipo, eu creio que, tipo assim, eu que sou do rap, vocês do pagode, ou até a galera mesmo do funk, não tem tanto esse espaço, né, mano. É meio que difícil, né, tá ligado, um acesso. Aí entra aquela questão da crescente, o pagode vem numa crescente tão grande, porque qualquer lugar quer ter pagode. Entendeu? É, em Goiânia eu acho que a galera... Hoje em dia, em Goiânia mesmo, velho, no Taperas tem pagode, mas lá no Alternativo também tem pagode. É demais. Entendeu? Hoje em dia, essa crescente que vem um pagode, é porque a galera cansou, velho, cansou de sertanejo, aí precisava de outro, tem gatilho ali, ó, e o pagode é aquele negócio. Você escuta, você tá assim, ó. É, já tá mexendo, não tem como, mano. Então é isso aí, velho, a questão do pagode, eu acho que é sertanejo, porque não tem como, e o pagode aqui, porque é o mais fácil, até o funk tá atrás do pagode, o funk tá atrás. Sim, sim, velho. Entendeu? Isso aí, eu falo no Estado, né, não sei como é que tá pra... Não, mas eu acho que em tudo, né, mano, porque onde o funk é forte também, o pagode impera fudir também, né, mano. É, andando junto, saca, inclusive assim. E aí essa crescente que a gente, e o rap aqui em Goiânia, então, acho que ainda fica um pouquinho mais difícil. É muito hardcore. Por causa dessa questão de abraçar o que a galera quer escutar. Isso, mano. A galera quer escutar um pagode, às vezes a galera não quer escutar a realidade que é um rap. Sim, não, mas a questão não é nem o que a galera quer escutar, saca. É o que a galera promove. É o que vende, entendeu? É, isso, é verdade. É o que a galera compra. Os mercados, mano, são bem diferentes, tá ligado? E tipo assim, mano, aqui, vai, tem uns caras fodas demais, mano. Demais. Tem uns caras muito fodas, tanto quanto é tipo de som, saca. Claro. É, vamos jogando pro lado do rap, mano, o Mortão mesmo. Levement sensual. Tô brincando. Com certeza, jogando pro lado do rap, mano, o Mortão mesmo assim, o cara tipo famosa. Cara, esses dias ele tava indo gravar um vídeo, um clipe lá no Rio de Janeiro, não é? É demais, não, mano. Favela Vive é a beat do cara, mano. Tipo, os caras estourados. Ele é um dos brothers dessa galera aí do Antonini. Pode ser demais, mano. Ele é brother dos... Pois é, outros caras que é, tipo assim, talento. Aquela hora a gente falou dos compositores, era o Antonini. Pode ser, mano. Sérgio Costa, que hoje ele é o Matheus, que é do Léo Maisquito. Pode crer, mano. Já viu o que eu falava? Os caras são muito bons, é muito talento. Sabe, isso aqui lá pra mim é questão de admiração. Eu escuto a letra que o cara faz, assim, velho, puta que pariu. É uma vocação ou trabalho duro, mano? Cara, eu acho que a parte da vocação é igual o que o povo fala, é 1%. O resto você tem que... Com certeza, tem que ralar, meu amigo. Hoje em dia... Eu lembro até hoje o jeito que o Léo falou. Eu falei assim, cara, eu queria compor. Porque eu já compus umas músicas, quando era mais novo, e tinha tempo. O negócio era você largar e você ter que ter tempo. Aí eu perguntei pra ele, como é que é? Mas como você fazia, mano, o seu processo criativo? Você parava e falava assim, vou escrever uma música aqui agora, hoje? Mano, cara, era do nada eu falar assim, é, vou escrever uma música aqui agora, pegar o violão. Tava apaixonado, ou tava não sei o quê. Eu já escrevi uma música de paixãozinha. Teve uma vez que eu escrevi uma música de um amigo meu que tava namorando e não saiu com a gente mais. Pode crer, mano. É a história que aparece, aí eu ia lá e escrevia. Você não brisa igual eu, tipo, nessas frases aleatórias que brotam na cabeça, que você faz, nossa, isso aqui ia dar um acorde doido, isso aqui ia dar um... Cara, eu gravo aqui, eu já abro aqui o áudio aqui, e normalmente antes de dormir eu pego e faço com a voz baixinha, porque o povo tá dormindo, né, eu faço assim... Manda a guia. É, já faço um audiozinho aqui assim, tananã, tananã, tananã. Isso aí, mano, tá no caminho super certo, mano, nem sei mesmo. Mas a parada é essa, aí eu perguntei pro menino que ele compôs a música do Batom de Cereja. Tá doido. É o... Ele era... Nunca mais você compou nada, na verdade. Ele tinha uma dupla com o Antonini, ele tinha uma dupla sertaneja. E aí eu perguntei pra ele uma vez, aí eu falei, ô, como é que é que você compõe e tal? Cara, é prática, velho, você começa a compor hoje, você fazendo todo dia, enquanto você vê, você vai... Sim, mano. Tudo você vai começar a lembrar da música, é qualquer serviço, você vai fazendo assim. Sua cabeça já começa a trabalhar em prol disso, saca? Ela já deu uma parada ali, já rima com outra aqui, já rima com outra aqui. Fica criativo, né? Sim, mano, sim, mano. É o flow. É o flow, mano. É o flow. É isso aí.